Olá, já está disponível a edição 1493 do Boletim Informativo do Sistema FAEP Senar Paraná. A reportagem de capo traz uma matéria sobre biodiesel. Recentemente, a ANP aprovou um aumento de 10% para 11% na mistura deste combustível ao combustível de origem mineral. Saiba como isso interfere no mercado e também no bolso do produtor paranaense. Confira ainda uma matéria sobre a fase internacional do curso de formação de líderes rurais. A turma piloto ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de setembro aqui em Curitiba e deve ser replicada no próximo ano. Saiba dos detalhes no boletim. E você já ouviu falar da cigarrinha do milho? O problema chegou com força pela primeira vez no campo paranaense com potencial de danos na última temporada. A FAEP preparou uma nota técnica mostrando um pouco mais sobre o problema e, o mais importante, como combater este mal. Você confere ainda uma matéria sobre um levantamento realizado pela Rede de Pesquisa Agropecuária, que tem o apoio do Senar Paraná, sobre o uso de dejetos e de resíduos minerais nas lavouras paranaenses. Tudo isso e muito mais nas páginas do nosso boletim informativo, que está disponível no site www.sistemafaep.org.br Ah, e não esqueça, acesse as nossas redes sociais.